Então, acne, seus gunas, gunas e transformações. No geral, a nossa tabela de vata pode comer isso, pita pode comer aquilo e kafa pode comer aquilo outro, porque a gente já conversou aqui, no nosso módulo do Ashwin, de que a gente não vai estar falando da constituição do dosha dela, vai estar falando da perturbação, que no geral vão chamar de desequilíbrio. Esse é um papo, ok? Agora, outro papo, que é quando o bicho começa a pegar, e isso eu peço aí para vocês anotarem, que é a seguinte frase, no Ayurveda você come guna. No Ayurveda você não come comida, ou seja, beterraba. O que é a beterraba para o Ayurveda? Depende. Essa beterraba foi acabada de ser tirada do solo. E aí eu nem vou entrar na questão se ela foi tirada no outono, se ela foi tirada na primavera, etc. Isso tudo tem relevância. Se ela foi tirada na Alemanha, ou se ela foi tirada no Brasil. Se ela foi tirada num terreno mais ácido, etc. Isso tudo tem relevância. Por exemplo, aqui na Índia, a Romã é extremamente doce. Quase não tem nada de ácido. No Brasil, a Romã é bastante ácida e tem bem pouco doce, tem bastante ácido e é destringente. Ok? Então, o ponto central é vocês começarem a olhar a vida a partir dessa ideia de que a gente come guna e a ideia do Ayurveda é aprender a transformar guna. Ou seja, a gente tem a capacidade de enxergar mais com cuidado. Se aquela beterraba, ela está tirada da geladeira, o que acontece com aquela beterraba? Ela fica mais fria e seca. Se ela está acabada de tirar da terra, ela está mais úmida e cheia de prana. Se você deixou ela esquecida lá fora da geladeira, mas ela está murcha, você come aquela beterraba e tem um efeito. Se você botou ela na água para hidratar, isso é bem válido, hein? Anota aí, por favor. Batata, cenoura, beterraba, galera do grupo terra. Chuchu também vale, apesar de não ser do grupo terra. Todas essas coisas que, de alguma forma, estão muito relacionadas ao elemento terra, água, coisas que têm plasma, que é a ideia do Ayurveda, raça. Você deixar ele pelo menos meia hora de molho boiando, antes de você cozinhar, ele vai fazer com que ele cozinhe melhor e vai fazer com que o teu corpo assimile ele melhor. Ok? Então, por exemplo, se você pega uma beterraba, ok? Esquenta ela no micro-ondas. Na perspectiva do Ayurveda, toda a informação do prana ali vai ser, digamos, bagunçada e teu agni vai ter muito mais dificuldade de digerir aquilo. Ainda que, do ponto de vista da nossa ciência nutricional, ela seja a mesma quantidade de vitamina, etc. Porque o Ayurveda, ele está olhando a estrutura para além de um nível molecular. O Ayurveda está olhando para um nível, vamos chamar, vibracional, se você quiser, se chama de atômico, ou qualquer coisa que seja. Eu estava tendo uma aula de filosofia do Ayurveda, foi uns dois dias atrás, e deu para entender muitas coisas importantes. Mas, principalmente, qual é a relevância da gente falar do conceito de Guna. Então, por exemplo, esse é um bom título, anota aí, por favor. Qual é a relevância do conceito de Guna. Quando a gente fala no Ayurveda em cenoura, no Ayurveda não, quando a gente fala na medicina ocidental, vamos voltar para a beterraba, para não ficar muito confuso. A beterraba, ela vai ser descrita principalmente a partir da sua capacidade, da sua estrutura química molecular. Ela é formada pelos elementos X, Y, etc. E você, num livro, vai saber o que é beterraba. Ok? Só que no Ayurveda, isso vai ser chamado de Drávia. Beterraba é Drávia. Ele não é o que vai agir no teu corpo. O que vai agir no teu corpo é Guna. Então, na perspectiva do Ayurveda, se você pega a beterraba e ela está ressecada, não sei o que, etc. Por mais que no laboratório ela seja muito parecida de um ponto de vista molecular, de um ponto de vista de Guna, ela é completamente diferente. Então, por exemplo, suponha que você pega a beterraba e você cozinha ela no forno, ok? Aumentando o atributo de seco dela. Ela é quente, a princípio. Daí depende de qual beterraba a gente está falando, mas vai lá. Suponha que ela seja quente. Então, você aumentou o atributo de quente e seco dela. Aí você põe algum alecrim ali e você aumentou o atributo de perfumado dela. Aí você pegou e botou um pouquinho de guia ali, ou um pouquinho de azeite que seja, e você aumentou o atributo de sasnera, que é junto de óleo, ok? Aquilo vai ser muito bom para aumentar o pita dentro do teu sistema, porque todos os atributos do pita, de alguma forma, estão ali. Se você não botar aquele óleo e você botar, se ela tiver alguma untuosidade, ela vai melhorar o agne, coisas que às vezes são muito secas, atrapalham o sistema digestivo e, tipo, ficar comendo muita torrada seca, nem sempre. A ideia é que o agne, ele funciona melhor para o seco, mas não é um seco completamente estorricado. Então, se você põe um pouco de guia dentro dessa beterraba, isso pode ser considerado um atributo do agne também. E aí outros óleos, por exemplo, óleo de coco, já no geral não vai ser. Por isso que o Ayurveda faz tanta elogio aqui. Mas o ponto todo é que você está comendo essas gurnas, isso vai ter um efeito sobre o vata pitikafa no teu sistema. Se você pega mesmo beterraba e você mistura ela com queijo, você mistura ela com maionese, você faz uma maionese daqui, um salpicão, sei lá o quê. Do ponto de vista do Ayurveda, você vai estar comendo gurnas completamente diferentes, ainda que do ponto de vista ocidental, você esteja comendo beterraba com vitamina X, ou carboidrato Y, ou proteína Z. Ok? Então, quando a gente pergunta no Ayurveda o que você está comendo, a gente responde quais são os gunas daquele drávia que você está comendo. Ou seja, quais são as propriedades que ele vai ter sobre o teu corpo a partir de comer aquela comida daquela forma, naquele horário, naquela estação, etc. Mas, por enquanto, vamos tirar toda a outra parte aqui, que é o horário do dia, etc. Vamos só focar, suponha que você esteja sempre avaliando no almoço. Ok? Vamos fazer, digamos, um experimento próximo ao que a nossa visão ocidental diz de ciência. Você pega, olha lá, 100 pessoas de perfil metabólico pita. Ok? Aí você pega essas 100 pessoas de perfil metabólico pita, na hora do almoço, e elas todo dia almoçando nesse horário, faz com que os parâmetros sejam convergentes dentro da visão do Ayurveda, quais seriam os padrões de avaliação, mesma estação, mesma faixa etária, etc. E aí você põe todo mundo para comer beterraba no almoço. Só que uma vai comer ressecada no forno, com alecrim, e a outra vai comer cozinhada no molho, na água, com alecrim. Ok? E com um pouco de gui nas duas. Certo? Do ponto de vista químico, a gente está botando as mesmas drávias, beterraba, gui e alecrim, e sal, que seja. Nos dois. Ok? Do ponto de vista ocidental, você comer o A ou o B não vai fazer quase nenhuma diferença no teu corpo. Porque fisicamente, aquelas propriedades, elas estão molecularmente surdas a diferenciação das gunas. O drávia é a substância química, no sentido estrutural molecular. Guna são quais ações que aquilo é capaz de gerar no teu corpo. A gente depois vai ver isso, de uma forma mais evidente, no módulo dois, a relação entre guna e karma. Mas, aqui no módulo um, a ideia é vocês terem a noção de que a gente não come drávia, a gente não come beterraba, a gente não come cenoura, a gente não come nada daquela sua tabela de alimentação para vata, pita e kafa. Porque naquela tabela está escrito drávia, e o Ayurveda não vê o impacto de um drávia sobre vata, pita e kafa. O Ayurveda vê o impacto de um guna que um drávia carrega para dentro do teu corpo. Dessa forma, sem considerar todas as outras questões que o Ayurveda considera, de horário do dia, etc. Pegando todo um grupo, bastante homogêneo, e só ressaltando essa diferença, todo mundo ali está com fome, está tudo certinho dentro desse nosso experimento ayurvédico. O Ayurveda tem uma capacidade de escrever por que aquela beterraba cozida vai ter um efeito muito distinto no corpo do que a beterraba assada. Porque do ponto de vista molecular, você pode falar, ah, o elemento, a quantidade de água ali mudou. Ok, mas do ponto de vista da nossa ciência ocidental, isso não vai ser suficiente para a pessoa explicar como é que aquilo teve um efeito tão diferente sobre a fisiologia. Porque para a nossa ciência, um pouco mais de água, um pouco menos de água na comida, vá lá, é água. Do ponto de vista do Ayurveda, não. Uma é Rukcha, outra é Snigda. E por mais que todos os outros atributos estejam incomuns, uma pessoa que, por exemplo, tenha problema na articulação, se ficar comendo uma estação inteira, aquela beterraba Rukcha, que está ressecada, isso vai aumentar o problema de articulação daquela pessoa. E uma pessoa que tem problema de muco, ficar comendo uma beterraba que foi cozinhada no molho, e ela comeu aquilo com bastante água, vai ter a tendência a aumentar o muco da pessoa, mesmo sendo com a lecrim. Então, a importância de se falar sobre gunas no Ayurveda, é que quando a gente está comendo no Ayurveda, a gente sempre vai considerar duas coisas. O que é o Agni e as suas gunas, porque no Ayurveda você é o que você metaboliza, e não o que você come. E qual guna você está jogando em cima do Agni, e em qual momento do dia. Nesse momento aqui, a gente não está falando muito do momento do dia, para não ficar complexo demais, mas a ideia importante é, se você está comendo a aveia como um grão, e você está comendo ele como um mingau, isso vai ter um efeito completamente diferente, de você estar comendo a aveia como um farelo, e estar comendo aquilo como um mel, com um mel. Porque os atributos da aveia, que vão ser ressaltados como um mingau, vai ser o gulo, o snigda, o pesado, o untuoso. Os que vão ser ressaltados com o mel e o farelo, é o lagu e o urshma. Por exemplo, tem o vídeo do Sahine lá, da pipoca fit, cafa, receita fit, etc. Fez um sucesso esse. O girassol, você pode tostar ele, botar tempero, e bater ele no óleo de coco, e transformar ele num Sahine, para ser uma coisa pesada, e untuosa, e altamente proteica. Você pode pegar o girassol, tostar ele, botar os mesmos temperos, e depois comer ele seco com mel, e esse seco com mel vai ter uma capacidade muito grande de tratar cafa, o outro vai ter uma capacidade muito grande de tratar pita, e do ponto de vista da pergunta, o que o girassol faz no corpo, depende muito dos seus gunas natais, por exemplo. O girassol é muito diferente do gerginim. o Sahine, ele vai ter a sua diferença inata do girassol com o gerginim, mas dentro do girassol, vão ter muitos processos de transformação, que vão fazer com que o que você está comendo, se é a pipoca feita de girassol. Se é o girassol misturado no leite fervido, ou se é o girassol feito o Sahine, tudo isso, do ponto de vista molecular, o girassol vai continuar lá. Mas do ponto de vista das gunas, são coisas completamente diferentes. Aí vamos aí a perguntas de vocês nos chats. Vamos lá. O que é o que é o que é?